Por essa, o suposto golpista não esperava. Se dizendo vítimas de um crime, Natália e várias outras mulheres de Goiânia e cidades do interior se uniram para desmascarar o homem, que teria se passado por vendedor de produtos importados. Natália, que teve prejuízo de mais de 500 reais, decidiu falar com todas as seguidoras do suspeito, até que descobriu quem teria ficado no prejuízo. Eu fiz um textinho, perguntando, oi, você conhece essa pessoa, assim, esse assado? E mandei para as seguidoras dele, para quem seguia ele, no caso, e para quem comentou alguns comentários nas fotos. E aí algumas meninas responderam. As que a gente conseguiu reunir são as meninas que realmente têm provas, que têm comprovante, têm print, têm comprovante de pixels e essas coisas. As outras eu não quis pegar porque não ia ter como provar. Dona de uma página na internet que faz a intermediação da venda de produtos, Natália conheceu o suposto golpista, quando passou a receber anúncios de produtos importados no Instagram. Para conquistar a confiança de Natália, o homem passou a comentar as postagens feitas por ela nas redes sociais. De certa forma, ele tentou ganhar confiança, fazendo comentários e curtindo fotos. Conversando, puxando assunto, conversando sobre outros assuntos também, não só em si os produtos. Primeiro ele faz uma amizade ali com você, para depois ele te oferecer produtos. Essa advogada também se diz vítima do suposto golpista. Há uns meses atrás, ele já vinha me oferecendo alguns produtos. No começo, no início desse mês, eu acabei realizando um pedido com ele. E todas as vezes que eu perguntava quando o produto ia chegar, ele falava uma data, chegava uma data, ele falava que não ia ter como, pedindo mais dinheiro. E eu já fazendo pesquisas e desconfiando da índole do rapaz. Natália diz que o prejuízo ocorreu quando ela decidiu comprar uma bolsa e produtos de maquiagem. Eu vi ele vender vapor, produtos de maquiagem, produtos de beleza para a mulher no geral. Mas ele sempre falava que, como ele ia sempre para o Paraguai, a gente podia escolher qualquer coisa que ele tentava conseguir, por encomenda. E aí você decidiu fazer uma primeira compra, né? Como é que foi? Foi próximo ao meu aniversário, eu procurei em Goiânia um produto de maquiagem que eu queria, que eu não achei. E aí eu falei, vou tentar com ele. E aí pediu, e aí queria uma bolsa também, de uma marca específica, que aqui também em Goiânia eu não achei fácil. Durante as negociações, o suspeito chegou a enviar esse vídeo para Natália, dando a entender que estava no Paraguai, numa loja de bolsas, conversando com a vendedora. Natália encaminhou o modelo que queria, e ele mostrou os modelos oferecidos pela loja. O modelo também, porque ela é média, tem o zíper aqui na parte da frente, um bolsinho. E aí ela é fechamento com zíper por dentro. Ela fica assim. Esse é um outro modelo. O suposto golpista ainda tentou convencer Natália a aumentar o valor do adiantamento e comprar outros produtos, inclusive eletrônicos. Ô cara, mas me manda aí, me manda mais um pouco aí, cara. Não entende? Eu tinha que me dar com você de 500, 500, legal? Já aumentou 400 já e vai quebrar um pouco as pernas aqui. Para fechar o negócio, o homem pediu o adiantamento de parte do pagamento, o que seria comum nesse tipo de negociação. O restante seria pago quando as mercadorias fossem entregues. A demora para entregar as mercadorias e as desculpas dadas pelo suposto golpista fizeram Natália desconfiar do vendedor. Quando foi chegando na época da data dele entregar, ele sumia. E aí eu ligava, ele não atendia. Quando atendia, ele falava que não tinha chegado. Quando era pressionado, o suposto golpista alegava até que as mercadorias tinham sido apreendidas. Eu tinha uma mercadoria apreendida, entendeu? Perto de Castelândia. Aí eu tenho que ver se eu vou ter que pagar a multa ou deixa eu perder, porque eles vão dar o valor da multa hoje, entendeu? Ele chegou a se irritar diante da pressão para entregar as mercadorias ou devolver o dinheiro. Natália, você está muito estressado, hein? Está doido, assim, nossa senhora. Cara, eu não consigo fazer fixo, beleza? Para você, manda uma conta para depositar, para depositar amanhã também, beleza? Convencida de que tinha caído em um golpe, a Natália decidiu usar a internet para desmascarar o suposto golpista. Primeiro, ela começou a mandar mensagens para os seguidores do homem, que seria o golpista. Quando manteve contato, ela conseguiu reunir várias mulheres que também tiveram prejuízos. Juntas, elas criaram um grupo no WhatsApp para trocar informações e definir estratégias para desmascarar o suposto golpista, que estaria vendendo produtos importados. Com a ajuda de uma advogada, que também teria ficado no prejuízo, elas começaram a vasculhar redes sociais e também depósitos feitos em contas bancárias, até conseguir identificar o homem, que seria o golpista. No perfil do Instagram, usado para falar com as supostas vítimas, o homem usava fotos de um rapaz jovem e bonito, que se identificava como Júnior. Era uma forma de se aproximar das mulheres. Logo, as vítimas investigadoras descobriram que as fotos não eram da pessoa que estaria aplicando o golpe. O homem que estaria enganando as mulheres ao negociar a venda de produtos importados seria esse aqui. Para chegar até ele, as supostas vítimas foram atrás dos donos das contas utilizadas para receber os pagamentos. Alguns pagamentos foram feitos na conta do dono de uma loja de veículos na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Pressionado pelas supostas vítimas, ele admitiu que emprestou a conta para um conhecido e indicou a pessoa que ficava com o dinheiro. Com o caso esclarecido, as supostas vítimas procuraram a polícia civil para registrar a denúncia. A suspeita é de que mais de uma pessoa estaria por trás dos supostos golpes. Quando ela me enviou os dados, eu consegui notar que a pessoa que fez a transferência era uma outra pessoa diferente da que eu fiz. Então, eu já desconfiei ali que podia se tratar de uma quadrilha. A gente se reuniu, puxamos, levantamos os dados de todos os integrantes da quadrilha e realizamos um boletim de ocorrência pelo crime de estelionato e pelo crime de informação de quadrilha. E agora nós agressamos com uma ação civil por danos morais e por danos materiais. E a gente espera aí que a justiça colabore para que essa quadrilha não faça mais vítimas, né? E não continue reproduzindo seus golpes. Em contato com as supostas vítimas, as pessoas que receberam os depósitos indicaram Natan Marques Gonçalves como a pessoa que pedia as contas emprestadas. Os comprovantes mostrando quem ficava com o dinheiro foi encaminhado às supostas vítimas pelas pessoas que teriam emprestado as contas. Nossa equipe entrou em contato com o dono da garagem de veículos de Sinop, no Mato Grosso. Ele admitiu que, sem saber, estava emprestando a conta para receber o dinheiro do suposto golpe. Eu mexo com financiamento e compra e venda de veículos, certo? Não conheço essa pessoa, não sei quem que é. Mas tem um amigo meu que está envolvido com os negócios aí. Agora eu estou explicado. Ele sempre me perguntava assim, Gabriel, me manda o seu Pix aí que eu vou mandar um dinheiro aí e você manda para mim. Então, quer dizer que estava usando a minha conta para mandar dinheiro e ele pegava e eu mandava para ele e era golpe esse negócio, então. Entramos em contato com Natan através do perfil com o nome de Júnior. Na conversa, ele admitiu que vende mercadorias importadas. Falou que as mercadorias vendidas foram apreendidas e que ele não devolve o dinheiro imediato. Convidado a fazer uma chamada de vídeo com nossa equipe, ele se irritou e alegou estar farto desse assunto e não teria nada a falar com o repórter. Nessa outra conversa, o suposto golpista foi irônico ao dizer que quem compra mercadorias do Paraguai sabe que é ilegal e tem riscos. Disse que até pode devolver o dinheiro, desde que não tenha ameaças. Mandamos para ele a foto obtida pelas supostas vítimas e ele confirmou ser ele, Natan Gonçalves. Disse que mora em Goiânia e encerrou a conversa, dizendo querer resolver as coisas. Mas as supostas vítimas não querem. Natan, o suposto golpista, também usa essa outra página numa rede social, onde se apresenta como profissional de marketing digital e trader esportivo. Tentamos ouvir a versão dele sobre as denúncias, mas ele disse estar em São Paulo e no fim de semana viria para Goiânia. A princípio, ele negou ser o responsável pelo suposto golpe, mas quando enviamos a foto e o comprovante de depósito no nome dele, Natan mudou a conversa. Disse que virá a Goiânia e vai até uma delegacia contar a versão dele para a polícia, não para a equipe de reportagem. Alegou que vai tomar pé das acusações e ver o que está acontecendo. Enquanto aguarda a investigação da polícia, Natália e as demais supostas vítimas estão usando as redes sociais para alertar as pessoas para tomar cuidado com esse tipo de negociação. Para quem fechou o negócio com o vendedor, restou o prejuízo e um aprendizado. Primeiro, procurem referência. Segundo, sites confiáveis. E é isso, nunca baixem a guarda. O máximo de informação que puder ter para fazer uma compra online, de certeza, é bom ter. Fazer uma pesquisa antes de fechar negócio. Exatamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho